Música Contagem regressiva está chegando a 2º Oktoberfest Mogi Você não vai ficar de fora da maior festa cervejeira do Alto Tietê Vem pra cá vocês duas agora porque eu estou falando com a Sueli Camacho Olá E com a Rafaela Camacho Olha só A loja delas onde nós estamos hoje Preparou um arsenal de trajes típicos para as fridas e para os frites Está todo mundo fantasiado já aqui Fantasiado não, trajado Esses modelos vocês estão disponibilizando para toda a região Não é isso? Para quem quiser participar da festa do jeito que tem que ser Igual lá em Blumenau Vem aqui do meu lado Vem cá, vem cá do meu lado enquanto a gente vê essas imagens Que nós estamos vendendo os ingressos para o Oktoberfest aqui de Mogi E a gente também preparou alguns trajes de frida e frites para o pessoal que vai na festa Então se você quiser usar uma sainha Tem para os rapazes também, quem quiser ir de alemão tem aqui na Rafaela Camacho Me diz uma coisa, está tendo promoção né Quem aluga o traje ganha o convite Ganha o convite da festa Faz um combo aí para deixar todo mundo bem animado para o bolso também Legal né Hoje é importante que vocês têm de todos os preços para todos os bolsos O importante é você curtir a Oktoberfest caracterizado Igual lá em Blumenau né É isso? Olha que bacana né A festa referência no país aqui no Brasil É a Oktoberfest de Blumenau E a gente aqui em Mogi também fazendo a nossa versão E muito legal por sinal Porque o ano passado teve a primeira Primeira edição né Fizemos uma festa 800, quase 900 pessoas Esse ano esperamos um público de 1500 pessoas E você pode estar junto né Nessa multidão de alegria né Com comidas típicas alemãs Com 10 cervejarias Com show do Marcos e Bueno Você gosta do Marcos e Bueno? Nossa adoro Eles são maravilhosos Vai ser sucesso essa festa Com certeza Olha lá Serli vem cá Convida suas amigas Está todo mundo convidado Você sabe que é uma festa para a família né Para toda a família E nós temos os trajes para toda a família Desde os pequenininhos, o maridão Todo mundo É para a família E vocês meus amigos Estão todos convidados Vamos para a festa Alugou aqui Ganhou o convite para a festa É isso mesmo Alugou uma fantasia aqui com a gente Você já garante a sua festa Muito bem É isso aí Recado dado Nós aqui de chapéu Esse chapéuzinho aqui é legal Vai sair bastante né Tem chapéu Tem suspensório Tem aquela roupa Coloca imagem Olha só Cada roupa legal Que você pode alugar aqui Para a nossa segunda Oktoberfest Mogi Uma festa que vai dar o que falar Não fique de fora dessa E venha alugar o seu traje Aqui na Rafaela Beijo Para a música A música Atégunh Atéguém 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 Que eles, que eles dão